Uma boa noite minha irmã e meu irmão, nos encontramos nós nesta hora tão bendita ao redor da mãe, quinta-feira meditando os mistérios da luz, os eventos, os acontecimentos da vida de Jesus, que vão nos ajudando a compreender o sentido profundo da revelação que se realiza em Jesus Cristo. Luz sobre o seu batismo, que significa a nossa adoção filial. Luz sobre o primeiro sinal das bodas de Caná, novo homem, nova mulher, nova aliança. Luz sobre o anúncio do reino, já que Cristo realiza profundamente as promessas do Antigo Testamento. Luz sobre a transfiguração, ele é o sentido profundo da lei e dos profetas. Luz sobre a Eucaristia, manifestação de que Deus não reservou nem mesmo a si mesmo para a nossa salvação. O Senhor seja a luz sobre as nossas trevas e apresentemos a estes mistérios luminosos nossas intenções para este terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é o seu motivo, minha irmã e meu irmão, para rezar hoje? Estamos nós na casa de Nossa Senhora, a Padroeira, a Senhora da Piedade, Mãe de Clemência e de Bondade. Apresentemos a ela com confiança nossas intenções. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Ponce Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vida julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, a filha bem amada de Deus, Pai. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai nosso ex-bispo. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No primeiro mistério da luz Contemplaremos com Maria e Jesus O batismo no Jordão O dia em que Jesus foi batizado por João O dia em que Jesus foi batizado por João Contemplamos este mistério, Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Então chegou Jesus da Galileia ao Rio Jordão e foi ter com João Batista Para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia dizendo Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por hora. É assim que convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e então o céu se abriu para ele E viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele Uma voz do céu disse Este é o meu filho amado no qual eu me agrado Esta palavra saída da boca do Cristo Deixa cumprir-se a justiça É uma chave de leitura para este evento O batismo de Jesus no Rio Jordão por João O Jordão demarca bem o limite O limite até onde Moisés foi capaz de conduzir o povo Significando o limite da lei na capacidade De realizar plenamente aquilo que contém Assim como João Batista É limitado na sua profecia Dado que é próprio da profecia Não alcançar aquilo que realiza A profecia é uma antecipação Em Cristo cumpre-se a lei, cumpre-se os profetas E dá-se a justiça de Deus A justiça que não era possível pela lei Dado que a lei, ainda que uma manifestação da vontade de Deus Não é capaz de realizar aquilo que contém Dado que a lei pode inclusive nos colocar Numa situação de desespero A lei aponta aquilo que está errado E não apresenta a possibilidade do resgate E da remissão da culpa Assim ao Cristo dizer Cumpre-se a justiça Ele está nos ajudando a entender Que a justiça de Deus transborda a medida A medida dos limites das compreensões humanas João Batista Não se sentia digno de batizar o Jesus Segundo a justiça dos homens Mas a justiça de Deus transborda a medida Nós vamos ser justificados na medida em que temos fé E a fé nos dá a possibilidade do encontro com a graça A graça de Deus A graça de Deus imemorial Invencível no seu amor e merecida Essa é a justiça de Deus Essa é a justiça de Deus com relação a nós Não é porque sejamos santos Ou porque sejamos os melhores Mas é porque em Cristo Deus nos amou E nos tornou seus filhos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai o nosso accebismo. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro. E dá-nos a saúde e a paz. Amém. 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 Vinho pode a vida transformar. Contemplamos neste mistério, João capítulo 2, versículos 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Canadá, Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu, o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse, as que serviam, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra contendo duas ou três medidas para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou, enchei as talhas de água e eles as encheram até em cima. Então disse, agora, tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem saber de onde era, embora o soubesse. Os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe, todo mundo serve primeiro o vinho bom e quando os convidados já beberam bastante o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora? Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Canadá, Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Assim diz o Salmo 79, 80. Ó para o pastor de Israel, Prestai ouvidos, visitai a vossa vinha, protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Assim é entendido todo o Antigo Testamento como um lagar, onde Deus escolheu plantar a sua vinha, cercou-a de carinho e de proteção. E no momento em que esta vinha deveria produzir os frutos doces, ela produz frutos amargos. Aqui simbolizados por as talhas secas. A talha seca não da água, mas a secura dos ritos judaicos. Que não eram capazes de expressar a profundidade. A profundidade do amor e da graça de Deus. O Deus que se comunicou ao seu povo com vínculos e com laços humanos. Que deixou de ser escutado. Porque os homens se afastaram da sua lei, do sentido dos seus mandamentos. Agora vem o Cristo. Novo Evangelho, nova Páscoa, nova aliança. Ele como pastor, como aquele que cuida da vinha de Israel. Ele como o noivo, a trazer o novo vinho da sua aliança. E ali se encontra a Maria. A mulher dos tempos novos. A mulher do tempo segundo a graça. A mulher da onipotência suplicante. A mulher que pede a antecipação das horas. E a estas horas, as nossas, as horas de Cristo. Que nós queremos confiar a Ti neste momento, ó Virgem Mãe e Senhora. Antecipa em nós a graça do vinho novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, hogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, hogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós, São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa Abençoai o nosso Arcebispo Abençoai todo o clero Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro E dai-nos a saúde e a paz, amém No terceiro mistério da luz Contemplaremos com Maria e Jesus O reino do perdão São gestos e palavras que convidam a conversão São gestos e palavras que convidam a conversão Meditamos Marcos, capítulo 1, versículo 14 Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo Cumpriu-se o tempo E está próximo o reino de Deus Arrependei-vos e crede no Evangelho Cumpriu-se o tempo É a hora, a hora antecipada Nas bodas de Canai Que torna-se agora vinho Cale-se a ser bebido por cada um dos discípulos Cale-se não para a glória Vai lembrar o Cristo aos seus discípulos Mas cale-se que comporta Participar do destino de Cristo Portanto a fé tem a ver com isso Tomar deste vinho novo O que nos impõe um salto e uma ruptura O salto é a fé Como esta confiança profunda da nossa alma Vertida em direção a Deus Para o qual nós somos feitos Já que o amor dEle vale mais do que a vida E nós nos saciamos com a água Com este vinho novo Que jorra do próprio coração de Deus E a ruptura Todos nós precisamos de conversão De mudança De prestar atenção naquilo que nos diz o Cristo De nos confrontarmos com a sua palavra Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa Abençoai o nosso Arcebispo Abençoai todo o clero Abençoai as nossas famílias As famílias do mundo inteiro E dá-nos a saúde e a paz Amém No quarto mistério da luz Contemplaremos com Maria e Jesus A transfiguração O tabor é céu aberto Que anuncia a salvação O tabor é céu aberto Que anuncia a salvação Meditamos Lucas 9, versículos 28 a 36 Uns oito dias depois dessas palavras Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago E subiu e subiu a montanha para orar Enquanto orava seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente Eis que dois homens conversavam com ele Moisés e Elias Ele não sabia o que dizia Ele não sabia o que dizia Enquanto ainda falava desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra Ao entrarem na nuvem os discípulos ficaram cheios de medo E da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu filho O eleito Escutai-o Ao ressoar a voz Jesus ficou só Os discípulos ficaram calados E naqueles dias a ninguém contaram Nada do que haviam visto Eis Moisés e Elias Lembrando da lei como lembrança do passado E da profecia As Elias O grande profeta do antigo testamento Como uma esperança lançada ao futuro Tudo encontra o seu sentido neste filho Eleito A que nós devemos escutar Assim devemos entender o antigo testamento Como um lugar onde vai se estabelecendo o caminho sagrado Leia os profetas que terminam em Jesus Cristo Nele toda a revelação Alcança a sua plenitude Aquele Jesus Cristo O esperado Aquele que deveria vir Na maneira com a qual É a expressão concreta do amor de Deus Manifesto Ele ao realizar este mandamento Do amor na entrega da sua cruz Nos ajuda a entender Aqui está o núcleo em Jesus Cristo A revelação da trindade Manifesta a nós A ele devem convergir Moisés e Elias Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, chega de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorri principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa. Abençoai nosso Arcebispo. Abençoai todo o clero. Abençoai nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. E dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério da luz, contemplaremos com Maria e Jesus a Santa Eucaristia. É milagre de amor, é nosso pão de cada dia. É milagre de amor, é o nosso pão de cada dia. Contemplamos este mistério, a carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, versículos 23 a 26. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beber, diz, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comer, diz, este pão e beber, diz, este cálice, Proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O que Cristo expressa na Eucaristia é aquilo que vai dizer Santa Teresinha. Amar, o amor é tudo dar e depois dar-se. O Cristo tendo dado sua palavra, seus sinais, seus milagres, Deu-se a si mesmo, todo inteiro na Eucaristia, E escondido no pedaço de pão para que nenhum de nós tenha saudades da sua presença. E assim também nós nos comprometemos todos os dias, Conscientes de que o amor cresce com a demora a cada Eucaristia, Antecipar o grande encontro onde nós seremos uma única coisa com Deus, Os santos no céu e a Virgem Maria. Essa para nós a Eucaristia vai lembrar o Ave Verum, Uma antecipação do céu. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o nosso ex-bispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dá-nos a saúde e a paz. Amém. Infinitas graças os damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poder os amparo e para mais os obrigar, vos saudamos com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemene chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos agora invocar juntos as bênçãos de Deus sobre esta água, o manancial que sai do sagrado coração de Jesus, a chaga aberta no centro da imagem de Nossa Senhora da Piedade, alcance você e sua casa neste momento. E esta água para ser abençoada seja fonte de proteção, de graças, de consolo, de saúde e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos dela, do alto desta serra. Cantemos para suplicar de Nossa Mãe a bênção de que tanto necessitamos. Obrigado a você que rezou conosco. De modo especial a você, membro, membro da família dos devotos, de Nossa Senhora da Piedade. Estamos na metade do mês, ainda com bastante contas para pagar. Não se esqueça de nós. Nossa gratidão à ilustre presença do Padre Filipe, tecladista da noite, também da nossa equipe Z2 Comunicações, e cada um de vocês, não é? Somos todos nós, nós padres, funcionários, colaboradores, você, um coração pulsante, junto com o de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão dela, a Mãe de Clemência e de Bondade, do Glorioso São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, coragem, permanece em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.